Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, vou mostrar pra vocês a operação do dia Esse é o robô moderado, você não precisa saber nada de mercado financeiro pra ganhar dinheiro com o robô Por quê? Cada entrada que o robô dá, ele faz totalmente automática, ele analisa o mercado Então vocês podem ver aqui que o meu robô tá dando várias entradas Tem umas entradas que ele ganha e tem umas entradas que ele perde Quando ele perde, ó, ele dobra o valor pra poder recuperar Então cada entrada dessa aqui é um contrato que ele compra no mercado financeiro E é por isso que ele lucra, ele acerta as operações e ele vai lucrando Quando ele perde, ó, igual ele fez aqui, dobrou e aí ele vai dar um valor mais alto pra recuperar Então mesmo se ele perder 3, 4, 5 vezes ao mesmo tempo Uma vez que ele ganha, ele recupera o que ele perdeu e ele já tá no lucro Nesse caso aqui, a gente tá fazendo um lucro ali mais ou menos de 70 dólares já Se eu colocar aqui, ó, 70 dólares, dá mais ou menos aí uns 364 reais Então é assim que vocês ganham dinheiro no mercado financeiro Mesmo sem saber nada de mercado financeiro Quer saber mais? Me chama aí que eu te explico